Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um Se Arrume Comigo barra Maquia Isso Comigo mas na verdade o áudio eu vou gravar por cima, tá? Eu só tô fazendo a introdução com vocês mas como hoje eu tenho uma listinha de vídeos pra gravar tipo, acho que eu tenho uns 4 vídeos pra gravar hoje pra deixar pra vocês, pro VEDA, né? Aí eu falei assim, ah, vou me maquiar já pra gravar esses vídeos e vou aproveitar e vou gravar esse Maquia Isso Comigo ou Se Arrume Comigo, enfim pra vocês verem essa maquiagem que eu ando fazendo ultimamente e na verdade nos vídeos eu ando fazendo a mesma maquiagem porém eu troco só o batom, tá? Então vou trocando o batom e a roupa pra não parecer muito que eu gravei tudo no mesmo dia mas na verdade eu gravei Bom, enfim então se vocês querem ver essa maquiagem, né? que eu ando usando ultimamente na verdade eu fiz ela todos os dias, semana porque eu tô gostando muito então se você quer ver como que eu fiz essa maquiagem continue assistindo Então eu vou começar aplicando um primer esse é da L'Oreal Revitalift Blur Mágico e eu gosto de aplicar em todo o meu rosto isso vai fazer com que minha maquiagem dure mais e ele tem uma textura muito gostosa e aí a base, ela desliza melhor no rosto fica muito bacana eu adoro esse primer agora a base eu vou misturar essas duas que é a Studio Fix da MAC e a da Vult a efeito matte porque a da MAC tá um pouquinho escura pra mim que agora eu não tô mais tão bronzeada e aí as duas deixam um acabamento tipo impecável no rosto eu tô amando misturar essas duas pra gravar é ótimo e de corretivo eu vou usar o Cover Plus da Dazzle que ele tem uma cobertura alta e como eu ia gravar vídeo o dia inteiro então minha maquiagem tinha que durar porque eu não queria retocar e foi maravilhoso e esse corretivo cobre toda a minha olheira sério, eu tô muito apaixonada por ele tô amando mesmo e de pó, é o pó da Vult de sempre o número 3 e eu vou aplicar em todo o meu rosto pra selar toda a maquiagem e isso vai fazer com que também a maquiagem dure mais então agora eu vou preencher minhas sobrancelhas eu vou usar esse produtinho da Dazzle que eu tô amando essa serinha fixadora eu passo primeiro na sobrancelha pra depois vir com a sombra e preencher tá? aí eu tiro um pouquinho do excesso que eu pegar e vou pra sombra eu vou pegar essa cor mais clarinha que é a que eu tenho usado bastante e eu não vou fazer nenhum tipo de desenho eu só vou preencher mesmo ali as falhinhas e deixá-la o mais natural possível que é o que eu gosto e depois eu venho com a sombra iluminadora que eu tô amando ela tem uma cor muito legal e aí ela é bem pigmentada então eu começo no fim da sobrancelha e aí eu vou esfumando pra dentro tá? pra iluminar tudo vou usar o quarteto da Dazzle tá? eu vou começar com essa sombrinha camurça esse marrom mais clarinho e vou aplicar em todo o meu côncavo esfumando e também no canto externo do meu olho essa palitinha ela chama natural ou natural não sei como fala e sem segredo, gente tô aplicando com esse pincel da Pink Gloss que eu amo pra esfumar e eu só vou aplicando ali no canto externo esfumando e é isso agora o pincel da Ruth que é muito maravilhoso quem não souber fazer um esfumado bem bonito gente, esse pincel é o melhor do mundo tipo, você não precisa saber você simplesmente vai fazendo movimentos circulares e a sua maquiagem vai ficando impecável ele é demais agora eu vou pegar essa sombra mais quente esse marrom quente e vou aplicar vou ficar tipo, aplicando na diagonal do meu olho e também vou subir ele pro meu côncavo tá? pode ver que eu vou aplicar em dois terços da minha pálpebra tá bom? e também na diagonal aí o pincelzinho da Ruth pra esfumar e agora eu venho com a sombra iluminadora e também vou na diagonal tá? como a diagonal da sombra marrom ela foi até mais tipo pertinho do canto interno então a diagonal da sombrinha clara vai bem ali pra cima tá vendo? é... deixa um efeito muito bacana agora esse é o delineador Black Track da MAC tá? é o Fluid Line e é muito ruim gente de filmar delineado então eu vou pular essa parte agora eu vou vir de novo com essa sombra marronzinha quente e rente aos cílios inferiores tá? eu vou esfumar sem segredo nenhum e por cima dessa sombra a sombrinha camurça tá? porque isso dá um acabamento mais bonito pra maquiagem o que você passou em cima passa embaixo também fica bem bonito lápis bege que vocês sabem que eu amo sou viciada em lápis bege e esse é da Maybelline a lista de produtos tá lá no box de informações Rimmel Day é o reel da Benefit que eu simplesmente tô amando e vou passar duas camadas tanto em cima quanto embaixo e eu amo máscara de cílios sou apaixonada agora eu vou voltar com o bronzer esse é o da Smashbox que tem uma corzinha bem clarinha então ele deixa um um bronzeado bem bonito sabe? ele faz um contorno bonito no rosto e eu vou usar o blush da MAC esse é o Lovejoy que faz tempo que eu não uso porque ele tá quebradinho mas ele é um rosa bem queimado e ele é muito, muito, muito pigmentado esse é o iluminador Soft & Gentle da MAC e tô usando o mesmo pincel, gente porque é muito prático, tá? aí eu aplico ali em cima do blush vou aplicar no meu nariz arco do cupido e no meu queixo batom eu escolhi o Violeta 4C da Natura é o da linha Intensifique que eu amo esse batom e a maquiagem ficou assim eu espero muito que vocês tenham gostado desculpem pelo barulho de moto de ônibus mas é porque eu tô perto de uma avenida não tô em casa me perdoem bom, meus amores então esse foi o Maquia e Se Comigo ou Se Arrume Comigo eu não sei ainda o que eu vou colocar no título do vídeo mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo dos produtinhos que eu usei e se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei isso é muito importante pra mim se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais o meu Instagram é arroba barbara bov Snapchat babi bov babi com dois is e no Facebook blog barbara bov um beijo e até amanhã tchau 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 tchau